No tag de volta aí galera, temos uma notícia boa depois de tantas inúmeras notícias horríveis que estão acontecendo né, referente ao Grêmio Mas dessa vez temos uma grande notícia, esse vídeo vai ser curto, vai ser rápido, só vou trazer a informação aí pra vocês O Ministério Público está decidindo aí liberar, de fato agora sim vai ser liberado os jogos na Arena Não só na Arena né, vai ser liberado no estado todo, porém com algumas medidas aí de protocolo de segurança por conta aí da pandemia Teremos alguns, algumas, como é que eu posso dizer, regras né, para isso Eu vou contar aqui pra vocês como é que vai funcionar até sobre esses protocolos O pessoal da Arena já estava preparando isso desde o final do ano passado, sobre como que iria ser, o que que eles iriam fazer E agora de fato deve acontecer e já estão super prontos para receber aí os jogos com público né E algumas das medidas que serão tomadas Vai ser tudo divulgado no dia 3 de setembro, porém já foi apurado aí pelo Nausha ZH algumas informações Primeiro, tá, vai ter uma alimentação máxima de até 2.500 pessoas no estádio Com aí, distanciamento de 1 metro e meio e com uso de máscaras Então vai ter aí algumas, algumas regrinhas né, para acontecer isso tudo E serão espalhados também em diferentes setores, não vai poder ficar essas 2.500 pessoas na arquibancada Ou então ali no setor sul, no setor nordeste, sudeste, centro, enfim Vai ser espalhado pelo estádio todo O ingresso cara, os valores de ingresso, as coisas vão ser divulgados ainda Eu não tenho ideia de quanto será Mas eu tenho quase certeza que barato não vai ser Porque eles vão ser poucas pessoas E para a arena abrir né, para jogos e ter o seu rendimento Vão ter que colocar o ingresso aí um pouquinho alto Eu tenho quase certeza disso Alto eu digo comparando aí com o ingresso mais barato que tem normalmente Na arquibancada tinha ingresso que era 20 reais, 25 reais Eu acredito que o ingresso vai chegar aí a uns 50, 60 ou até 100 reais hein Eu não tenho nenhuma certeza, isso é achismo meu Eu estou ansioso cara, porque eu quero muito voltar para o estádio Eu vou com certeza, já estou vacinado Vou fazer vídeos no estádio Vão ter totens lá também né, de álcool em gel aí para o pessoal Passar nas mãos e tudo mais Vai ter também uma opção Se vocês quiserem comprar algo de lanche lá dentro do estádio Para não ficar muito aglomerado todo mundo por ali Vocês vão poder comprar pelo celular Depois é só chegar lá e mostrar o celular com a compra feita Com o seu pedido feito e só retirar Então sem precisar ficar fazendo o seu pedido no caixa Fazendo pagamento no caixa e tudo mais Beleza? Curizada, a informação é essa Amanhã dia 13 de setembro Vai estar sendo divulgado todas essas informações de forma oficial aí Para a gente saber como é que vai funcionar E já poderemos ter a primeira partida Válida pelo Brasileirão dia 12 de setembro Com público no estádio Com público na Arena do Grêmio Cara, eu torço muito, eu sei que tem gente que é contra ainda a volta Mas com todos esses protocolos de segurança Acredito não ter problema algum Até porque hoje já temos diversos lugares abertos E com uma aglomeração praticamente Sem nenhum cuidado em vários lugares Então um estádio de futebol que é imenso E que terá essa limitação e todos esses cuidados Acredito que não seja nenhum problema Devido a toda essa circunstância Beleza? Curizada, deixa o teu likezão Te inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui! Fui!